e o programa aqui um ramalho quanto mais distante mais perto de você boa noite a todos queremos agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui aos nossos patrocinadores familiares e amigos programa aqui um ramalho você participa curte e compartilha hoje quarta-feira 15 de abril de 2020 dia de Santa Anastácia tá bom eu quero mandar um abraço carinhoso para dois grandes artistas tá Sebastião Silva esse grande sanfoneiro que vai estar comigo na live sexta-feira e o maestro Moza Vieira que estão aí bombando na internet você que tá em casa aproveita entra na página aí de Sebastião Silva Moza Vieira e curtam beleza é isso aí hoje eu vou conversar com o cantor Fernandes França que tá acompanhado no violão aqui meu amigo Luiz Carlos boa noite vocês tudo bem? Muito boa noite prazer prazer é todo nosso de estar aqui a gente já vinha há muito tempo desejando estar participando aqui com você obrigado essa noite né? Gostaria também deixar uma boa noite pessoal de casa que nos acompanha na minha família tá nos assistindo nossos amigos também de redes sociais uma boa noite a todos que você possa estar também aí do seu lugar de casa bem confortável curtindo todo mundo de casa e hoje né hoje vai ter muita coisa um programa bem diferenciado vai ter um acústico vamos ter muito forró não é verdade? Que coisa boa gente essa semana nós tivemos duas grandes perdas né? Que foi o grande artista né? Dono da banda Topazio lá de Caruaru Avenor certo? Avenor Lopes faleceu no dia doze de abril de dois mil e vinte então todo o carinho tá? De todos os artistas que conheciam Avenor Lopes um abraço pra você o pessoal da banda Topazio esse grande sanfoneiro certo? Descanse em paz não poderia passar em branco hoje né? E também nosso Moraes Moreira né? Eu nunca vi um baiano tão pernambucano porque esse cara era louco pelo frevo gente como ele fez músicas pra Gal Costa pra Elba Ramalho grande Moraes Moreira descanse em paz uma grande perda pra música popular brasileira tá certo? Então aos fãs e amigos familiares desses dois grandes artistas Avenor Lopes e Moraes Moreira tá? Todo o carinho do programa aqui o Ramalho e ativa o WebTV. É isso aí vamos de música? Mandar uma música pra essa galera massa aí que tá em casa vamos vamos sim vamos fazer um acústico né? Vamos sim bora. Começar com o breguinha no acústico. Vamos lá. Você que tá em casa vai curtindo vai compartilhando. Dá essa força pra gente aí. Pra não aqui o Ramalho. Valeu. uma tarde tão linda de sol ela me apareceu com um sorriso tão lindo já sofreu. Suas mãos tão pequenas e feias sua voz tropeçava também me falava da infância de lágrimas nunca teve ninguém nunca teve amor nem sentiu o calor de alguém nem sequer ouviu a palavra carinho seu ninho não existiu sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer ela me disse adeus e se foi em seu nome eu sei dizer de onde ela veio pra onde ela vai de onde ela veio pra onde ela vai não sei dizer não sei dizer é o sebex no violão uma tarde tão linda de sol ela me apareceu com um sorriso tão triste um olhar tão profundo já sofreu suas mãos tão pequenas e feias sua voz tropeçava também me falava da infância de lágrimas nunca teve ninguém nunca teve amor nem sentiu o calor de alguém nem sequer ouviu a palavra carinho seu ninho não existiu sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer ela me disse adeus e se foi nem seu nome eu sei dizer de onde ela veio pra onde ela vai de onde ela veio pra onde ela vai não sei dizer não sei dizer é isso aí é isso aí é isso aí linda casão de Fernando Mendes com o nosso amigo Fernandes França aqui e o pessoal já de São João do Tigre na Paraíba marcando presença Cícero Dias grande artista professor um abraço para a família Dias só família de músico viu Elias Nascimento aqui de São Caetano lá da Ponta de Serra que mora aqui no centro um abraço Elias pra você e pra toda a sua família todo o meu carinho viu valeu mesmo é eu quero mandar um alô carinhoso para José Gilson é isso aí amanhã às 20 horas e 30 aqui neste programa Cacá Cantarelli lançando seu novo CD amanhã vocês não podem perder aí Gilson tá dado o recado amanhã Cacá Cantarelli conosco aqui Elias Nascimento Fernando Mendes essa música é show sou fã dele bom demais muito bom Gori Vieira a maior blogueira da cidade de Belo Jardim Gori um beijo pra você e toda a família Vieira hein você é 10 muito obrigado por divulgar o meu programa e os nossos artistas Alexandre Drummes muito bom obrigado Alexandre um abraço pra tu é o nosso baterista é não tem aparelho não a Maria bom demais José Claudenor Mota boa noite Kinho Ramalho estou ligado no programa obrigado Claudenor um abraço também para o Claudenor um abraço para Ramiro para Josilma Souza Cacá Cantarelli marcando presença essa grande artista cheiro Kinho obrigado Cacá amanhã oito e meia da noite você aqui com a gente vem embora com essa energia que só você tem não tem aparelho não para dançar e cantar eita cantor bom da gota parabéns pessoal do Belo Jardim Gori Vieira muito obrigado muito obrigado gente Cacá Cantarelli Kinho Ramalho amanhã eu chego por aí se Deus quiser canta muito essa música é linda Cacá Cantarelli bom demais né Elias Nascimento gosto demais dessa música as antigas são as melhores obrigado viu olha o pessoal de São Paulo marcando presença Pedro Salviano boa noite seu programa aqui só você mesmo obrigado cara muito obrigado Johnny Germano também lá de São Paulo arrebenta abraço Johnny meu amigo Johnny é vixi a família dele é daqui de São Caetano é verdade e piaba do forró não teve aqui isso piaba do forró o pessoal do trio forró mania trio família só tem músico na família coisa boa forte abraço um abraço Johnny eita forró de garagem é bom demais bom bom daqui a pouco a gente vai estar falando sobre forró de garagem Romulo Dantas grande Carlos meu amigo um abraço pra você valeu cara olha aí Luiz Carlos Quinho Ramalho parabéns pelo programa cada dia é melhor obrigado Alexandre um abraço pra Zezinho de Zizo um abraço pra Terinha toda essa família linda viu gente olha aí José Ilha Coelho Cícero Dias Carol Ramos Rogério Rogê muito obrigado um abraço pra vocês Johnny gente muita gente marcando presença aqui viu estamos aqui com o nosso amigo Fernandes França conta um pouquinho da tua trajetória né tu sempre viveu aqui em São Caetano já foi embora daqui já voltou como é conta aí não não nascido e criado na cidade de São Caetano o interessante que agora em 2020 eu completo 35 anos e já são aí 20 de carreiras de carreira né não muito conhecido aqui na cidade a gente tá tendo um um retorno maior agora né graças a Deus mas eu comecei na música acho que nos meus 14 para os 15 anos na década de 90 né no finalzinho de 90 para o ano 2000 a gente tava no ano de 98 eu comecei cantando pagode aqui na cidade aí depois passei pro forró e em seguida aí fui pra Caruaru não pra morar mas pra fazer trabalho né com algumas bandas lá da cidade de Caruaru algumas bandas também já foram muito conhecidas lá em Caruaru como forró forrózão Xaveco mandar um abraço pra Batista Sanfoneiro né o cara é tampa era o dono do proprietário do forró Xaveco tinha feito o convite pra mim aqui em São Caetano a gente passou pelo Praço Ingá passou pela banda Prefixo depois a gente foi pra banda do forró sem calcinha né que tem música minha gravada no CD dela depois a gente foi embora pra Caruaru fez forró Xaveco fizemos também banda Pérola Rara também fiz participação lá cantei um tempo com a Pérola Rara aí depois voltei pra cá pra São Caetano e fiquei cantando com o pessoal né fazer uma participação aqui outra ali e no ano passado já na metade do ano foi quando me deu a ideia de fazer um projeto assim meu né aí foi quando eu reuni o pessoal muita gente que já era do pagode como o Alexandre o filho de Zezinho da Cabine de Cheiro né toca bateria o Dilbala percussionista o Luiz Carlos foi quem começou também comigo aí a ideia da gente Quinho no primeiro momento era fazer esse tipo de trabalho voz violão acuscozinho pra tocar em bar mas como foi aumentando o pessoal foi chegando mais gente a gente aumentou e fez uma banda aí a gente mudou o estilo da banda vamos tocar forró que foi forró de garagem aí ficou forró de garagem mas aí eu comecei fazendo também o meu trabalho fora a parte independente isso aí por isso que ficou o nome Fernandes França e forró de garagem né hoje a gente não tá com a banda porque muitos músicos viajaram estão com a família né devido a essa pandemia estão se cuidando em casa com as suas famílias não podem vir e na live também que a gente fez no domingo lá em casa só tava o Luiz Carlos comigo e o outro rapaz que canta também na banda que é o Everton Nunes ele também hoje não pôde vir eu fiz o convite pra que ele estivesse comigo aqui mas ele tá em casa tá enfermo né tá com a garganta inflamada então ele pediu desculpa mas aí eu tô lembrando dele fica pra próxima né isso isso e a gente tá aí forró de garagem a gente tá fazendo trabalho novo estamos preparando CD músicas autorais também algumas regravações né de gente daqui da cidade porque eu sou assim igual você a gente dá sempre oportunidade ao que é de casa verdade né a gente sempre convida músicos da cidade até porque na nossa banda não tem nenhum músico de outra cidade são todos já aqui de São Caetano coisa boa parabéns né a gente junta só o pessoal daqui da cidade é isso aí pra dar valor concordo plenamente é verdade é pra pagar paga por de casa é verdade vamos cantar vamos sim com vocês Fernandes Prança bom demais vamos lá vamos fazer Alceu Valença vamos embora daqui a pouco eu vou fazer forró tem uns forró das antigas tem música no lançamento certo como eu falei a gente faz um trabalho é um acústico voz violão mas a banda é bem diversificada a gente toca forró forró das antigas a gente toca piseiro a gente toca brega o pessoal pergunta assim ah então a sua banda é uma banda baile não não é banda baile porque a gente ainda não toca é internacional porque o cantor aqui não sabe falar inglês ai nem eu aí então não é banda baile mas a gente toca de tudo um pouquinho mas a nossa o carro-chefe é o forró daqui a pouco a gente vai fazer tem música nova pro pessoal mas vamos fazer Alceu Valença vamos lá Luiz Carlos vamos lá eu lembro da moça a moça pulida da praia de boa viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul azul era a Belidejo era a bela da tarde seus olhos azuis como a tarde na tarde do domingo azul a Belidejo era a moça mais linda de toda a cidade e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro mas Belidejo no azul viajava seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul ae 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 dao de dao dao de dao ae vamos fazer de faneca então lá mar e sol gira 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 sol mar e sol gira 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 sol no girassol dos teus cabelos batom vermelho girassol oh ai teu cheiro em meus lençóis no girassol do teu cabelo batom vermelho girassol oh morena flor do desejo ai teu cheiro em meus lençóis desço pra rua sinto saudade gata selvagem sou caçador morena flor do desejo ai teu beijo mata a dor lcbz oh coisa boa você tá curtindo o programa aqui no ramalho vem com a gente vem vem valeu eita a gente agora vai ao nosso intervalo daqui a pouquinho a gente volta com o programa aqui no ramalho quanto mais distante mais perto de você não sai daí não fica com a gente que aqui é só notícia boa só música boa só artistas bons tá bom sai daí não vem vem com a gente sai daí não farmácia são caetano a pioneira da cidade desde mil novecentos e quarenta e cinco cuidando da nossa saúde genéricos similares éticos e medicamentos em geral atendemos também pela farmácia popular colesterol diabetes pressão e asma todos gratuito uma variedade em perfumaria cosméticos protetor solar fraldas para crianças e adultos entrega a domicílio e aceitamos todos os cartões farmácia são caetano fica na rua olindino santino no coração da cidade organização gilvã mar antigo posto humberto cavalcante onde você encontra credibilidade confiança e respeito br dois três dois quilômetros cento e quarenta e nove setenta anos de bons serviços administração rogério cavalcante família fone trinta e sete trinta e seis dezenove zero sete adora bom jesus pães bolachas bolos tortas biscoitos finos e comuns lanches diversos na bom jesus você toma tradicional sopa ao cair da tarde acompanhado com chocolate quente tapioca e açaí aceitamos encomendas de bolos e salgados desde mil novecentos e setenta e dois agora com novo ambiente quarenta e dois anos de bons serviços instagram panificadora bom jesus sc whatsapp nove noventa e nove sessenta e nove sessenta e seis quatorze rua josé pedro de pontos vinte e oito no coração da cidade supermercado nova esperança o menor preço da cidade onde você encontra frutas e verduras cereais padaria frigorífico enlatados material de limpeza cosmético e perfumes supermercado supermercado nova esperança comodidade para você e sua família farmácia bom jesus completo sortimento em remédios genéricos e éticos há mais de trinta anos cuidando de sua saúde aferição de pressão arterial teste de glicose fraldas geriátricas perfumarias e kits infantis aceitamos todos os cartões organização marta lira e filhas fone trinta e sete trinta e seis doze vinte e cinco hábitos inadequados podem gerar consequências graves para o mundo inteiro além de comprometer a si próprio você também coloca em risco a vida de outras pessoas o vírus é um inimigo invisível e se propaga em grande velocidade causando impactos devastadores por onde passa a simples prática de estar entre amigos compartilhando momentos e alegrias pode ser suficiente para proporcionar dores e sofrimentos amanhã o destino da humanidade pode estar em suas mãos mude seus hábitos faça a sua parte e salve a vida de quem você ama a programação da ativa web tv sua produtora digital na segunda-feira às 20 horas programa rotina esportiva os apresentadores erickson michael e ícaro na terça-feira a partir das 20 horas programa palco de moleiro com dário morais ea rio na quarta-feira as 20 horas programa que o ramalho na quinta-feira temos o programa às 19 horas programa erival de entrevistas e às 20 e 30 programa que o ramalho e na sexta-feira às 20 horas programa evidência com paula santana aí a programação da ativa web tv sua produtora digital estamos de volta com o programa que o ramalho aqui pela ativa web tv audiência total quero agradecer a família e os amigos por estarem sempre conosco mesmo neste momento tão difícil né de quarentena a gente zelando pelos nossos idosos pelas crianças enfim por todos vocês né e eu sempre falo pessoa fala quinho dá uma parada quinho cuidado só vejo tu andando tu pra lá tu pra cá gente ó é complicado isso aí né até entendo a preocupação das pessoas mas eu peço a deus proteção porque eu tenho pessoas idosas na família e quando precisam de alguma coisa eu vou levar espero que deus me dê muita saúde para me continuar fazendo isso aí certo é temos feito algumas campanhas aí como vocês viram para o circo de caruaru para o circo de bezerros é fizemos aí algumas campanhas também para alguns bairros aqui da cidade de são caetano então é importante que alguém esteja fazendo isso aí eu sempre fiz isso aí né eu sempre fiz fiz essas coisas e agora pretendo fazer mais e peço a deus que me dê saúde para isso mas claro né usando a máscara usando álcool gel mantendo uma certa distância das pessoas pela proteção delas pela minha proteção então é eu peço a deus que me dê saúde para mim continuar fazendo isso aí tá bom daqui a pouquinho vou mostrar algumas fotos da nossa campanha porque o pessoal fala assim não esse negócio de dar uma coisa ficar mostrando é para aparecer a pois quem quiser achar que eu sou aparecido e amostrado pode achar não tô nem me lixando para você tá bom vou lá dou o que eu quiser falo o que eu quiser tiro foto pergunta a pessoa da família se eu posso publicar se puder eu publico quem quiser falar que eu sou amostrado aparecido pode mostrar porque geralmente quem fala é quem não tem coragem de fazer a campanha tá bom então não cola comigo não fala esse negócio para mim que eu tô querendo aparecer porque é perdido para mim vou continuar fazendo vou levar vou tirar foto tá bom e parabéns a todos os artistas que estão fazendo suas lives para ajudar as pessoas carentes parabéns porque enquanto os que falam né não estão fazendo nada a gente artista vai fazendo tá bom é isso aí concorda comigo o pessoal fica falando ah porque você tá querendo aparecer ah porque para dar com a mão direita para a esquerda não vê eu dou com a direita com a esquerda quero que todo mundo veja quem que estiver achando ruim e vai me denunciar por aí você é daquele tipo que mata a cobra e mostra o pau mostra o pau mostra a cobra mostra tudo mostra o sangue porque não adianta ficar fazendo uma coisa e ninguém tá vendo tem que mostrar certo eu quero aproveitar aqui para benizar o pessoal da cidade de ipu no ceará certo circo fantástico está lá todos os dias o pessoal vai lá pergunta o pessoal do circo que tá faltando fizeram campanha então gente só tem que tirar o chapéu para essas cidades tá pessoal de bezerro pessoal de ameixas pessoal de rio largo então esse pessoal que tem circo aí na cidade que tá ajudando o circo eu vou divulgar mesmo vou falar mesmo porque tem que ajudar o circo aí tem que ajudar então tá todo mundo parado do jeito que tem profissionais na cidade parado no circo também tem no circo são profissionais profissionais beleza então vou divulgar vou parabenizar as cidades tá qualquer pessoa seja quem for partido a partir do b partir do c ajudou a cultura divulgo comigo eu não tenho rápido preço com ninguém não tá certo eu vou lá dou a sopa dou o peixe dou a carne dou o que for agradeço meus amigos que estão me ajudando porque eu mesmo não tenho um pau para dar no gato graças a Deus que eu adoro gato né então não tenho nada todo mundo sabe que o que eu tenho é o que eu que todo mundo tá vendo mas graças a Deus eu tenho sabe o que amigos olha quem tem amigo tá aqui viu tudo que eu peço a meus amigos eles me dão aí eu levo para os mais carentes e eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do amigo amigo da natureza tá que foi levar eh cestas básicas para o nosso amigo eh Manoelzinho grande coreógrafo então é isso aí tem que divulgar quem tiver achando ruim que morro da língua vou continuar dando a cesta básica pedindo o povo certo é para pedir é como eu aprendi com padre mas para pedir é comigo mesmo muito bem vamos cantar aliás acima de tudo você tem Deus na sua vida Amém 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 que o pessoal também possa o pessoal de casa ter você como referência né Obrigado e lembrar que o artista também tem família é verdade né tem muita gente aí que fica olhando pro próprio umbigo é esquecendo né o vizinho que tá ali do lado a gente não pergunta às vezes o cara tem um monte de criança né tem uma família grande em casa não pergunta se tá precisando de alguma ajuda e nosso amigo Erlon Cavalcante da Rádio Cultura né tarde sertaneja Erlon Cavalcante Mabel Cavalcante pessoal do Amiga Natureza todos vocês aí artistas que estão fazendo campanha para ajudar o próximo próprio artista isso é maravilhoso porque gente eu posso tá hoje doando né mas eu posso no futuro quem sabe é Deus um dia tá recebendo as doações tá certo então a gente tem que fazer o bem é o que Deus nos ensinou não é e a cura do coronavírus tá aí na sua casa tá é só você manter o confinamento ficar preso e ter muito amor no coração cair ninguém pega e todo mundo se cura não é verdade vamos cantar vamos sim vamos fazer um porra das antigas no estilo acústico vamos embora deixa o pessoal de casa sabe se lembra dessa aqui vamos fazer um sucesso cara de carta de baralho todo amor todo amor que eu te dei você não deu valor mesmo assim ainda te amo foram tantas loucuras momentos momentos de paixão no coração a gente não pode mandar e eu vivendo assim pouco a pouco sem sentir nenhum prazer mas tenho esperanças de que um dia ainda volto pra você esqueço tudo te faço carinho minha vida e meu mundo é você bom demais que eu posso te pedir licença pra gente apresentar novo trabalho claro música nova né Fernandes França em Forró de Garagem já tá na boca do povo muita gente já tá curtindo muita gente tá também dando aquele like lá no YouTube né que a gente tem um canal no no YouTube e eu gostaria de aproveitar a audiência do teu programa e você segue a gente Fernandes França no Facebook e no YouTube também Fernandes França em Forró de Garagem né vai lá dá uma curtida todo dia tem vídeo novo né inclusive vou pedir depois a você pra mim tá compartilhando isso aqui tem muita gente de São Paulo hoje foi o dia todinho lá na na pelo 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 zap o pessoal perguntando que hora seria e quem ia tá comigo se ia vir a banda toda né o pessoal lá de São Paulo um abraço muito grande né um cheiro no coração cada um de vocês então vamos fazer música nova até porque a banda a banda o Forró de Garagem é é conhecido por aqui na na nossa região aqui em São Caetano dá um abraço também pessoal da zona rural é o seito buqueirão buqueirãozinho a gente tem muita gente que curta o trabalho da gente lá muito bom né e o pessoal conhece a gente pela irreverência eu não sei porquê a a minha produtora me mandou vestir assim deixa eu ficar de perfil aqui ela se quer porque eu fico mais magro essa não você de preto fica mais magro legal né eu não sei porquê todo mundo me conhece sabe que eu sou gordinho né aí eu fico todo apertadinho assim cara eu eu gosto de ficar bem à vontade a minha live quando eu tô em casa eu fico de camiseta às vezes tô sem camisa eu fico bem à vontade e o pessoal já me conhece assim pela irreverência claro cantar pelo jeito de compor né algumas músicas tem gente que já sabe quando toca uma música de ah fulano e tal essa música aqui peraí pô tem parece aí que foi Fernandes que fez essa música devido a alguns pontos de 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 irreverência que a gente coloca então agora vamos fazer deixa eu ver com o pessoal que tá em casa se der pra sair aí do sofá faça o sofá vamos dançar agora né vamos fazer um piseiro bem massa música que você trabalha Fernandes França você encontra lá no YouTube tá ok vamos lá meu patrão libera aí pra gente sucesso é Fernandes França eita 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 Me ajuda aí, volta pra mim, se não o seu PT vai virar um bebê, me ajuda aí Me ajuda aí, volta pra mim, se não o seu PT vai virar um bebê, me ajuda aí Ativa o Web TV, esse é o canal, vem com a gente, vem É Rios França E tenta, até que eu tentei, mas ainda não tem curso pra esquecer isso É saudade, você tinha razão, no final sobrou eu, você já sou igual Mas eu tô exposto a tudo, atravesso até o mundo, narrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça, porque já desisti do coração Vem, 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 me ajuda aí, volta pra mim, se não o seu PT vai virar um bebê, me ajuda aí Vem, volta pra mim, se não o seu PT vai virar um bebê, me ajuda aí Esse é sucesso, hein? Simba! Olha o piseto, boy! Essa é a música de trabalho Eita, música bonita, essa vai tocar no coração de todo mundo, hein? Ah, meu pai de céu Parabéns, música bonita, viu? Legal, né? Muito boa Eu quero mandar um abraço para Johnny, lá de São Paulo, marcando aqui, segurando a audiência Minha amiga Fátima Nunes, da Mayara Baby, Lula, Caetano Toda a família Nunes, que eu tenho o maior carinho Fátima, lembrando que na sexta-feira, né, vamos fazer a live Quim Ramalho e Sebastião Silva juntos, hein? É isso aí, pra doação de cestas básicas Então, todos os meus patrocinadores, tá? Esse mês, agora, eu tô arrecadando uma cesta básica Tá certo? Vamos fazer ao vivo, beleza? Olha aí, ó, live solidária Quim Ramalho e Sebastião Silva na próxima sexta, dia 17, 8 horas da noite Você participa doando uma cesta básica, tá bom? Não é obrigatório, viu, gente? Não é obrigatório, só quem quiser participar ao vivo pelo Facebook Quim Ramalho Tá massa? É isso aí, o programa aqui, o Ramalho, o Sebastião Silva É, e os meus patrocinadores, né? Que eu entendo muito bem que a maioria deles estão todos parados Aí, como não tem a questão da cobrança Que jamais eu iria cobrar de um patrocinador que tá comigo há dois anos Beleza? Então, tô pedindo uma cesta básica Já estive com alguns deles, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar o nome deles E já colaboraram comigo Vão dizer que vão fazer com o maior prazer do mundo Então, é o que eu digo a vocês, ó Primeiramente, Deus e segundo, meus amigos, tá bom? Então, sexta-feira, live de Quim Ramalho Beleza? Agora eu vou chamar aí o vídeo da Ativa, tá bom? Pra vocês Solta aí, meu rei Ativa Web TV Programação da Ativa Web TV Sua produtora digital Na segunda-feira, às 20h, programa Rotina Esportiva Com os apresentadores Erickson, Michael e Ícaro Na terça-feira, a partir das 20h, programa Papo de Moleiro Com Dário Moraes e Armin Iron Novo Praço, Iron, um abraço pra vocês aí Na quarta-feira Programa Quim Ramalho Entrevista Na quinta-feira, às 19h, Erivaldo Entrevista Esse meu amigo lá do Tacaimbó, um abraço E às oito e meia, Quim Ramalho, que amanhã traz Cacá Cantarelli, hein? Na sexta-feira, programa Evidência com Paula Santana E nós temos um recadinho aí, um vídeo, né? Solta aí esse vídeo aí do nosso amigo André Almeida Eita, gota serena, tá pegando fogo, dando uma passadinha aqui pra você não esquecer Ativa Web TV, tá no ar de segunda a sexta-feira Trazendo as melhores comunicação, informação, tudo Tudo tá nesse canal Ativa Web TV Aqui em São Caetano, tu tá perdendo é dinheiro, porque tu não anuncia Anuncia aqui também o seu produto Eita, gota serena Tá, tá, tá pegando fogo Eita, gota serena Eita, que maravilha Olha aí, você é artista que quer fazer a sua live, tá? Entra em contato aqui conosco Na Ativa Web TV, se fala com Erickson ou com Maicon Tá? Dia dezoito agora, sábado, nós temos O poeta Aparecido Silva Que faz parte do DVD do Quim Ramalho Esse grande artista No sábado E na segunda-feira nós temos quem, Maicon? Na segunda já tem também um grande artista aí Léo Cantona, é isso? Léo Cantona na segunda Então, você é artista, quer fazer a sua live Entra em contato com a Ativa Web TV Maicon ou Erickson Gente, ó, por falar em patrocinadores aqui Tá? Eu já quero agradecer de coração A Luciano da Churrascaria Que tem me ajudado muito Certo? Com essa questão das cestas Tem me ajudado muito Hoje me prestou o carro pra me entregar Fazer a sopa Sopa, sou pão do amor Quero agradecer a farmácia Bom Jesus, certo? Minha amiga Marta com sua família Quero agradecer a Unidune Joãozinho e Nildinho Que conversei com eles ontem Quero agradecer o pessoal do Posto São Caetano Rogério Cavalcante Júnior, que é o gerente Enfim, toda a família TS Autopeças, tá? Tiago Comedoria Dona Neidinha também Que vai participar Muito bom Mayara Baby, Fátima Acabou de falar que já fez uma doação Mas não vai me deixar de fora Que vai colaborar também Fátima Um beijo pra você, viu? Farmácia São Caetano Do meu amigo Gilvan E família também Muito obrigado Seista Cabileireira Tá bom? Que tá no sítio Passando esses dias Seista, um beijo pra você E pra toda a família Mas já falou também Que vai colaborar Também com a nossa live Supermercado Talita A Dilma Que também já fez a doação Pra o pessoal do circo Me ajudou E já disse que vai ajudar também No programa sexta-feira Então só tenho que agradecer A Dilma e Deda Escola Mundo Maravilhoso Jane também disse que vai participar Clínica Dom Pedro Meu amigo Enio Quirino Com Rio Vani Também vão participar A Mania Presente Já Dilson Também estive com ele E hoje estive com Lélia Vão participar com o maior carinho do mundo Panificadora Bom Jesus Cacá da Acordeon Cláudio Enfim, toda a família Almeida e Ramos A Odontologia Janaína com Gustavo Com certeza também vão participar Mandacaru Restaurante Do meu amigo Ari Meu sobrinho, né? Porque casado com a minha sobrinha Então agora é meu sobrinho Então Ari Um abraço carinhoso pra você Tá certo? E eu sei que vou poder contar com vocês A Mania Presente Existe para o Mercado Nova Esperança Do meu amigo Luciano Gente, ó Fora esses patrocinadores daqui Vocês não imaginam Os artistas E amigos meus Que também vão colaborar Então nós estamos Nessas juntos E misturado Tá certo? Tá bom? Um abraço pra todos vocês E fiquem todos ligados Porque amanhã De oito e meia da noite Vai ter Cacá Cantarelli Aqui com lançamento Beleza? Cacá Cantarelli E na sexta-feira Oito horas da noite Essa live fantástica Solidária Com Sebastião Silva O grande sanfoneiro E Quinho Ramalho Tá bom? Olha aí Amanhã Cacá Cantarelli Lançamento Seu Bem Querer Da amiga dela Rose Santana Uma música linda Já tá tocando pra caramba Amanhã Oito e meia Cacá Cantarelli E na sexta Live solidária Com Quinho Ramalho E Sebastião Silva Fazendo essa live Maravilhosa pra todos vocês Tá? E agora eu vou pedir a Mike Pra colocar o vídeo do posto aí Porque hoje Baixou de novo a gasolina E aí atenção Você pode confiar E aí você pode confiar Organização Mais perto de você E eu quero escutar Música com ele Fernandes França E o meu amigo Luiz Carlos Vamos daqui Marcando presença Vamos embora Vamos embora Vamos fazer Esse pessoal já conhece É sucesso Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Não sinto vontade Zero curtida Zero saudade De te ver De beijar sua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Eu love Com você Um love Eu love Com você Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não manda mensagem O meu beijo Senão recairei Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei É sucesso A gente toca É pra mim Desfrerência Ativa o Web TV Programa aqui o Ramalho Vem com a gente Vem Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade Zero vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Eu love Com você Um love Eu love Com você Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei É pra coração apaixonado Só lembrando Que quando eu falei Da minha produtora Ter escolhido esse figurino A minha produtora É minha esposa Ela tá em casa Muito bem Eu tava pensando aqui Quando eu cheguei a casa Ela vai me puxar as orelhas E quem tá marcando presença E mandando um beijo pra você É sua mãe Silvia também Isso Minha mãe Cheiro grande A Patiçal te abençoe Fica em casa Fica em casa É, fica em casa Gente, eu quero agradecer De coração aqui A todo mundo Que tá marcando presença José Marcos dos Santos Muito obrigado Meu amigo Pela força E eu estou aqui Assistindo o seu programa Que Deus abençoe Eu que agradeço Viu Marcos Daqui a pouquinho Não sai daqui Daqui a pouquinho Tem as fotos Da entrega de hoje Do Sopão do Amor Daqui a pouquinho Tá Não sai ninguém daí Pedro Salviano De São Paulo Um abraço Vetinho Nunes Parabéns Estamos todos juntos Parceiros Obrigado É o vocalista Também que tá comigo É Um abraço Carinhoso Parabéns Por dar valor Aos músicos E artistas Nossa querida São Caetano Deus te abençoe Obrigado Alexandre Um abraço Para você Para você E para todos Um abraço Diego Alves Suspeito Não Gregson Pereira E Lourdes Lá de Recife José Hildo Expedito Boa noite Quim Ramalho Eu tô aqui No Juazeiro Do Padre Cícero Ligado no seu programa Sou de São Caetano Mas tô aqui trabalhando José Hildo Um abraço Para você Tá E Lá no Juazeiro Já teve algumas pessoas Que foram curadas Do Covid-19 Viu É muito bom saber Que Deus tá abençoando As pessoas Ainda vai ter muitas curas E só pra frisar Viu gente Primeiramente Deus E segundo Meu Padre Cícero Porque se chegar no Juazeiro Já é curado Porque meu Padre Cícero É uma bênção Tá bom E salve salve o Ceará Ângela Maria Você está de parabéns Obrigado Ângela Dudu Gol Solidariedade É lindo demais Parabéns Quinho Continui sempre assim João Caetano Forte abraço De todos que fazem Associação das Laúças De São Caetano Obrigado João E todos vocês Ângela Maria Te adoro Quinho Minha amiga Joyce Do Leão Dourado Do Leão Dourado Um beijo pra você Joyce Ângela Maria Gleidson Lourdes Alba Iron Joelma Maria Alves Gente o pessoal do Recife Todo aqui marcando presença Muito obrigado Viu Parabéns Quinho Forró de Garagem Fernandes França Vetinho Nunes Obrigado você Valeu muito obrigado Edição Caetano É show É verdade Quinho te amamos Obrigado Zezé Guarulhos também Curtindo o programa Quinho Ramalho Fernandes França Forró de Garagem Obrigado aí Valeu Meu amigo Toca forró beijando Daqui a pouquinho Tem forró beijando Rapaz eu não coloquei No repertório não Mas a gente pode ver Daqui a pouco a gente vê Então tá bom Zezé obrigado pela audiência Viu José Hildo Expedito Ângela Gente ó Agora eu vou pedir um pouquinho A licença de vocês Porque eu quero Falar de uma pessoa Muito especial Não só pra mim Como pra São Caetano Em peso tá Hoje um grande amigo meu Tá completando 69 anos Vê só que idade perigosa Ele né 69 Parabéns Caetano Vieira Parabéns Glória Stephanie Maico Pablo Parabéns toda essa família Linda e maravilhosa Olha gente Falar de Caetano Vieira Pra mim É super fácil Porque ele é uma pessoa Que foi muito presente Na minha vida E até hoje Quando eu cheguei aqui Em São Caetano Em 1986 Fazia 10 anos Do TASC Que é o Teatro Amadores De São Caetano Que muitos artistas Daqui fizeram parte Então Caetano Vieira Me recebeu de braços abertos Já fazia teatro no Recife Já fazia música Dança Já vivia em circo E Caetano Vieira Esse cara aí Arretado Que já vivia na cultura Que a cara dele Já é a cara da cultura Tá certo Me convidou Pra fazer parte Do TASC E eu já entrei Com um papel enorme Porque Charleston A família Ximenez Tava indo embora Pra Londres Morar fora E eu fiquei com o personagem Que foi o Pilatos Então essas coisas A gente nunca esquece Pode alguém perguntar Ave Maria Quinho Tu lembra disso Eu digo Lembro sim 1986 Tá Eu comecei no TASC E fiquei até o finalzinho Do TASC Quero parabenizar Todos os artistas Que passaram Pelo TASC Nesses anos E A turma de Caetano Vieira Viu gente Porque quem fundou o TASC Foi Caetano Vieira Junto com Zuleide Com Zeneide Com Diógenes Com Gracinha Enfim Uma turma aí Que eu ouço falar Eu não vou esquecer aqui Mas vocês não imaginam Tá O carinho que eu tenho Por Caetano Vieira Tá E por Glória Porque não é uma coisa Só de amizade É uma coisa de amigo De família Porque minha mãe Socorro Papai Zé Pretinho A gente tinha um carinho Enorme pela família De Zé Grande Porque vai chamar lá Vem a família De Zé Grande Que era Seu Pedro Risando a Mariquinha O pessoal Tudo grandão E essa família Eu tenho o maior carinho Que é Glória Fatão Que é nossa Fátima querida Tan Lourdes Corra Rúbia Enfim Todos vocês Que eu tenho o maior carinho Caetano Quadrada Que se foi Mas deixou aí Danilo Com a gente Linda Então Caetano Não tem como falar de você E não mencionar E não mencionar A sua família Porque Você A sua família Você Traduz Tudo que há de melhor Na cidade de São Caetano Tá O tempo que você passou No Clube Asa Com a gente Até hoje eu sou diretor Do Clube Asa Juntamente com Esquerdinha Mas você passou Uma temporada No Clube Asa E fez história Tá Então Caetano Vieira Parabéns Que Deus te abençoe Saúde Paz Eu sei que está sendo difícil Para tu ficar em casa A maioria dos idosos Não querem ficar em casa A gente sabe disso Mas é por uma Justa causa É por amor A gente depois vai sair Se abraçar Vamos dançar forró Cantar Vamos fazer muita cultura Então Do programa Kim Ramalho E a Tio Web TV Meus parabéns A Caetano Vieira Que Deus te abençoe Muita saúde e paz Tá bom E depois A gente vai trazer você aqui Para uma entrevista Já falei para Maico Para ir preparando aí Um abraço para tu Eu recebo um forte abraço De todos os atores E atrizes aqui Da cidade de São Caetano Tá bom Muito obrigado Por ter feito parte Da minha vida E ainda está fazendo Eu estou aqui Primeiramente por Deus Minha família E você Que me abriu espaço No TASC E também Fez a apresentação Do meu primeiro DVD Junto com o Maico Então essas coisas aí Tá tudo registrado Faz parte da minha história Não é verdade? É isso aí Vamos cantar Que eu quero escutar Fernandes França Vamos embora Vamos embora Falar de cultura São Caetanense E não falar de Caetano Vieira Não tem como É verdade Mais uma vez Meus parabéns Essa é para você Vamos fazer forró Beijando Vamos ver se a gente faz aqui No Acosto Vamos lá LC Béis Olha a reverência Meia nove Simbora Vem assim Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu estou desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dessa forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu estou desejando E eu perguntei o que E ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa no mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando É, quem sabe faz ao vivo É, quem sabe faz ao vivo É, vai ser dez É, vai ser a pedidos Programa aqui, Ramalho Ao vivo Vem com a gente, vem Vamos fazer Ela chegou em mim Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu estou desejando E eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu estou desejando Hoje eu estou desejando E eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Tem aparelho É bom demais cara Deve ser beijo no violão Eita Quem sabe faz ao vivo né É verdade Meu amigo aqui José Claudenor Mota Pediu forró beijando E aí ó Luiz Carlos aí Automaticamente Obrigado hein Puxou na tora Esse é que é o músculo né Que a gente puxa e já vai se embora Parabéns viu É verdade Um abraço para Claudenor Um abraço mesmo Zezé um beijão pra você José Hildo, Ângela Quinho mande um abraço Para minha comadre Salete lá do Piauí Valeu Johnny Aí minha amiga Salete do Piauí Um beijo pra vocês aí viu José Claudenor Muito obrigado Um forte abraço Parabéns a Caetano Vieira Vieira você é a cara de São Caetano José Fortunato Obrigado Deda Erickson Silva Caetano tem uma linda história E grande identificação Com a cultura de São Caetano Feliz aniversário Caetano Vieira Valeu Erickson Zezé Quinho manda beijos aí Pra Mayra e Geovana Aparecida Beijo de toda a família Santos Te amamos Obrigado Zezé Um beijo pra todas vocês Aí viu Ângela Maria Um beijo pra Zéfa Que te amo Um beijo para Que te amo Meu amigo Deus te abençoe Eu acho que é Zéfa Não sei se era Não sei Depois tu corrija aí Ângela Por favor Cícero Germano Que te abençoe Um beijo carinhoso, eu amo tia Marina, é como se fosse minha tia de sangue, tá? Um beijo pra todos os meus primos e primas, beijo carinhoso estamos aqui pra isso, viu? Quem não vive para servir, não serve para viver tô cansado de dizer isso aí Ricardo Mecânico, me lembra os tempos de teatro Caetano Vieira é verdade Ricardo, um beijo pra tu também meu primo, ele tá morando agora, ele morava aqui em São Caetano ele tá, faz um tempo já que ele mudou tá morando em São Domingos Brás da Mar de Deus, um abraço pra ele, viu? gosto muito de Ricardo um abraço mesmo, aquela época do teatro é Zera, né Angela? então é isso mesmo, Zera, eu pensei que era Zé, foi porque ela tinha errado, mas é Zera então vamos lá, voltar aqui na tua mensagem aqui um beijo para Zera que te amo, meu amigo Deus te abençoe, é isso aí, então valeu, né? Estamos aí marcando presença Eunice Santos, toca aí cidadão de Zé Ramalho, bixi Maria especial para Joarejo, aí já é partindo pro lado da MPB tá certo Eunice? Fica pra outra vez a gente fazer isso aí, um beijo pra você Betinho Nunes, parabéns, bota pegado meu amigo Fernando valeu, Betinho, meu parceiro Fernando, sou seu fã você sabe disso, Cícero Germano rapaz, eu que sou teu fã, cara Angela Maria, um Zera Zera Maria, valeu, Angela marcando presença ô Mike, solta aí as fotos aí do meu amigo Marcos que hoje foi entregar o Sopão do Amor tem como soltar aí as fotos maravilhosas aí que eles vão todos esperando em casa eita, Lucas e Matheus ali, ó já tem nome de Dupla Sertanejo ó gente, eu quero agradecer solta aí, deixa essa foto aí só um pouquinho eu quero agradecer de coração a família de Antônio Aquelé olha eles aí comigo, ó tá? eu fiz questão de tirar essa foto perguntei pra eles se eu podia tirar essa foto pra agradecer a família de Antônio Aquelé que mora lá no Alto do Xerém na Rua do Dique ali meus vizinhos que eu tenho como família e Marcos junto com Fátima toda a família fizeram um sopão hoje e perguntaram se eu podia ir com eles e eu fui lá em Luciano da Churrascaria disse Luciano, tô precisando do teu carro urgente pra colocar um caldeirão de sopa e sair distribuindo por aí o que é que tu acha? ele disse, tome a chave vá-se embora só volto na hora que terminar Luciano da Churrascaria um beijo pra tu, viu? muito obrigado que Deus abençoe você, sua família e todos os funcionários tá bom? e Marcos e Fátima muito obrigado chegamos aí no Sítio Chicuru de cima olha aí nós começamos a entregar a sopa aí Sítio Chicuru de cima Marcos todo meu carinho, viu? pela sua iniciativa parabéns mesmo eu tenho que divulgar vou mostrar as fotos tá? olha aí o pessoal muito feliz trouxeram suas panelinhas levaram sopa agradeceram de coração esse Covid-19 tá prejudicando muitas pessoas olha aí o Matheus e o Lucas ali fazendo o coraçãozinho ó eu me emocionei nessa hora com ele e depois ele vai repetir o coraçãozinho porque eu disse mas rapaz ficou tão lindo com esse coraçãozinho aí eu faço de novo aí foi e fez agradeceu tanto aí já foi na rua da creche lá na Vila do Padre tá bom? um abraço pra todos vocês aí que moram perto do meu amigo Choba tá? pessoal aí Vila do Padre muito obrigado aí perto da creche nós saímos lá do sítio Chikuru e fomos bater lá em cima tá? pra semana a gente vai de novo se Deus quiser aí vamos parar em outra rua cada vez que a gente for a gente para em outra rua que é pra todo mundo né? ser servido numa boa gente ó isso aí não é nada diante do que tá se passando pelo Brasil viu gente? é mais um ato de amor dessa família que é a família de Antônia que ela é um beijo pra todos vocês Marcos muito obrigado conte com o Quim Ramalho sempre não só você como qualquer vizinho meu olha aí ó o Matheus e o Lucas aí fazendo os coraçãozinhos valeu Matheus é uma pena que lá onde ele mora não tem internet pra o bichinho assistir mas eu vou mandar as fotos pra ele tá? então foi muito bom passamos a tarde toda dando sopa certo? foi gratificante demais quem tiver achando ruim vá na feira compre umas tomatezinha umas cebolas faça a doação pra gente ou então você mesmo faz a sopa quem não quiser fazer a sopa porque dá trabalho vocês passam pra mim quando eu estiver passando no carro beleza? e as pessoas que fazem a sopa que eu sei que tem muitos aqui em São Caetano não vou falar o nome porque eu vou esquecer alguém mas eu tenho vários amigos aqui que fazem o sopão e entregam nas comunidades então eu tiro meu chapéu pra vocês tiro o chapéu que Deus abençoe vocês que nunca lhe falte nada porque eu tenho certeza viu gente quem faz o bem quem leva amor a essas pessoas com certeza tá? tem amor no coração e não falta nada na sua mesa não falta nada na sua mesa olha aí foi que Fatma falou pra mim Fatma disse olha Quinho já fiz algumas doações de algumas sextas básicas essa semana mas sexta-feira conte comigo tá? a Dilma de Deda do mesmo jeito já me deu sexta básica essa semana deu pro pessoal do circo e já disse Quinho vá lá que eu dou tá bom então quero agradecer a Deus pela saúde dos comerciantes dos meus amigos que estão podendo me ajudar porque eu sozinho eu não consigo nada viu gente olha eu sozinho eu não consigo nada quando vocês colocarem assim Quinho parabéns pela iniciativa pode dizer assim ó Quinho parabéns pelos teus amigos porque é através de Deus e dos meus amigos e da minha família que eu consigo levar essas coisas pras pessoas tá? eu não faço nada sozinho ou melhor nenhum de nós faz nada sozinho tudo tem que ser em parceria como é que eu ia levar essa imagem aqui se não fosse Maicon e Eriksson não é verdade? como é que eu ia levar a música pra vocês se Fernandes não estivesse aqui cantando né? Luiz Carlos tocando então tudo é uma parceria gente tá bom? então vou pedir a vocês mais uma vez parem de fofoca na internet tá? parem de querer saber quem é que tá doente quem é que não tá doente gente isso é tão chato isso é tão constrangedor pra família tá bom? a gente tem mais é que rezar tá? orar tá? melhor forma que você achar rezar, orar meditar, agradecer a Deus e pedir a Deus pela saúde dessas pessoas que estão em observação tá certo? então é o que eu peço a vocês amor no coração quem quiser fazer a doação tá? de cesta básica ou também das verduras pra alçopão é só parar o meu carro na rua quando eu tiver e entregar que a gente faz com o maior carinho e todo mundo que colaborar eu divulgo o nome eu só não divulgo quando a pessoa diz assim não fala meu nome não aí eu não falo mas enquanto eu puder divulgar para que sirva de exemplo eu vou divulgar tá bom? independente de partido A, B ou C meu programa não tem partido meu programa é livre eu sou livre eu sou um artista livre tenho meu trabalho maravilhoso com a cultura agradeço todos os dias pelo meu trabalho muito obrigado seu Jadiel Caio Braga e a confiança que eles têm em mim tá? no meu trabalho porque eu não misturo meu trabalho com política então um beijo carinhoso e lembrando que a minha amiga Isabelle Braga também né? já entrou em contato comigo vai colaborar também obrigado Isabelle um beijo carinhoso pra você eu sei que Cristina vai colaborar Veridiana eu sei porque eu tenho amigos de verdade minha família é um show tá? e desculpa aí porque quando eu começo falar eu não paro mas só pra agradecer a Deus a Marcos pelo sopão de hoje tá bom? e vamos embora cantar mais uma musiquinha vamos sim deixa eu parabenizar rapaz essa tua iniciativa parabenizar os seus amigos como você citou né? e o Marcos também Marcos é um 10 ele foi meu parceiro de trabalho lá em Caruaru é gente boa demais gente boa demais quem me conhece sabe que eu também sou da construção civil sou da área da construção é verdade e o Marcos trabalhou um certo tempo com a gente e ele casou com uma menina que é de uma família maravilhosa Armaria gente fina demais o cara bom demais o cara pensa uma pessoa boa essa música agora é pra você Marcos vamos embora vamos fazer um forró das antigas deixa eu ver aqui cadê? opa deixa eu ver aqui meu repertório vamos fazer amor com você? o pessoal gosta tanto forrózinho das antigas valeu capricha aí meu rei vamos lá programa aqui o Ramalho Fernandes França ativa TV vem com a gente vem simbora quem sabe vai cantar comigo amor amo você amor amo você amor amo você amor amo você depois de você não amei ninguém o meu coração sofre por você vem que estou aqui quero te abraçar dar o teu calor dizer que aqui estou apaixonado por você amor amo 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 você volta comigo que eu te quero me ama e como antigamente me toma no beijo gostoso daquele que te deixa quente que eu tô aqui cobrando fogo ser enviado por você e o teu desejo me esquece vou morrer de prazer amor amo você amor amo você amor amo você amor amo você Vota comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me tomando um beijo gostoso Me deixe, me deixe, me deixe Vou até crescer Ser guiado por você Meu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, 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 amor Amo você Amor, 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 amo você Convida a gente pra ir, cara Valeu, Alexandre Vamos simbora Fazer um forrozinho lá, né Isso, com certeza Quinho, verdade Fiz teatro com Caetano Vieira Lembro muito Johnny Germano Lá de São Paulo Eunice Santos Juarez Pede qualquer uma de gatinha maiosa Do Boqueirãozinho Eita, obrigado, hein Daqui a pouco Será que tem uma de gatinha maiosa? Alguma de gatinha maiosa? É o mesmo que pediu Zé Ramalho naquela hora Ah, então tá Ângela Maria Vocês estão de parabéns Pela caridade que fizeram hoje Na Vila Paroquial da Creche Deus abençoe você E toda aquela equipe Que veio Eu estava de frente da casa Observando tudo Deus acima de tudo Em cima Nesta noite maravilhosa Muito obrigado Parabéns, meu amigo Obrigado, Ângela Você, viu Pelo carinho E pela audiência Do programa Aqui em Ramalho Cícero Germano Parabéns pela atitude Obrigado, Cícero José Fortunato Maletinha Tô em casa aqui Em Recife Boa noite Assistindo o programa Bom demais Obrigado, Deda Deus te abençoe Mari Lúcia e Marcela Zezé Menino, tu é muita luz Obrigado, Zezé Minha luz Vem de Deus E vocês aí Que irradiam tudo, né Família é tudo Na vida da gente, né É verdade A família é o alicerce É a base Risoleta Maria Parabéns a todos envolvidos Obrigado, Risoleta Muito obrigado Iris Vieira Minha grande amiga Um beijo, Iris Pra você Que Deus te abençoe Fala, Iris Vieira Eu gostaria de informar vocês Que a partir de hoje Dia 15 de abril A partir de hoje Foi registrado o novo nome Da Fundação Música e Vida De São Caetano Tá, gente? A Fundação Música e Vida Agora passa a se chamar Fundação Moza Vieira Eu achei o máximo, né E vocês aí também vão adorar Porque aquela fundação É a cara de Moza Vieira, gente Todo programa que eu falo aqui Tantos artistas que estão espalhados por aí Que saíram da Fundação Moza Vieira Moza, parabéns a você Parabéns a Creusa e todos os professores Todos os voluntários, alunos, tá? Eu tenho muito orgulho de ser amigo de vocês E dizer assim São Caetano tem a Fundação Moza Vieira Então um beijo pra vocês A partir de hoje 15 de abril De 2020 Fundação Maestro Moza Vieira Tá bom? Um beijo pra vocês Muita sorte Formando aí Cidadãos para o mundo Zezé, um abraço Simon Ramos Parabéns, Marcos Pela iniciativa Tem meu respeito Valeu, Simon Um abraço pra tu Pedro Johnny Parabéns, Quinho Que atitude Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado, gente De coração mesmo Parabéns a todos Erickson Silva Sozinho podemos até ir mais rápido Mas juntos Vamos mais longe Verdade, Erickson Por isso que eu tenho você e Maico aqui Graças a Deus Um abraço pra vocês, viu? Nina Ferreira Minha prima lá do Alto da Saudade Nina Um beijo pra tu Pra Sebastiana Pra Kaline Todo mundo, hein? Maria Luciene de Almeida Um beijo pra você, Luciene José Fortunato Vamos cantar Daqui a pouquinho vamos Com Deus no comando Obrigado Maria Zuleide Um abraço Nina Ferreira José Gilson Por falar em José Gilson Amanhã tem quem? Cacá Cantarelli Joga aí a foto de Cacá Cacá Cantarelli Tá com a gente aqui amanhã Olha aí, ó Lançando Seu Bem Querer Que é a nova música de trabalho De Rose Santana Seu Bem Querer Amanhã vocês não podem perder A simpatia O carinho, tá? O reboado De Cacá Cantarelli Ela é o máximo, gente Quando ela chega É aquela energia Amanhã Oito e meia da noite aqui Através do Facebook Da Ativa Web TV Cacá Cantarelli Amanhã E na sexta-feira Na sexta-feira Tem a live Quinho Ramalho E Sebastião Silva Vai ser muito forró Tá bom? Muito Luiz Gonzaga Muito Dominguinhos Dia 17 Até às 8 horas Você vai participar E doa uma sexta básica Beleza? Acompanha pelo Facebook De Quinho Ramalho Gilson, abraço pra tu Viu? Zuleide, Zezé Gleidson do Recife Zezo Maria Raul Gerandi Sandra Quinho Vixe que é gente A Rei de Ouro José Marcos dos Santos Muito obrigado meus amigos Que Deus abençoe vocês Sempre Todos Sua família Obrigado Viu Marcos Eu que agradeço Um carinho Um beijo Pra toda a sua família E a família Faz parte da minha família Também Um beijo pra todos vocês Tá? Nina Ferreira Aqui o programa tá massa Gilson Santana Da Colômbia Gilson Um abraço pra tu Pra Andresa Maria Rita Manuela Tenho acompanhado os vídeos Aí é muito massa Gilson Santana Diretamente da Colômbia Esse grande trapezista Portou Um sucesso Tá? E ele só chega no final do programa É um danadinho esse menino Quinho Ramalho Tu não tem apareia não Nós te amamos Carlinhos Dedé Vinha Elbinha São Caetano Ave Maria Minha família Meus irmãos Valeu Deda Um beijo pra tu Eu também amo vocês Do fundo do meu coracisco E dá-lhe forró de garagem Risoleta Gilson Eita Gilson Só é Gilson Só forró aqui Pra tua família da Paraíba Não tem apareia não Meu Deus do céu Nina Ferreira Zezé Fernandes É show Valeu É isso aí Pessoal Quando gosta Gosta menino Obrigado cara Parabéns meu amigo Pela caridade Que vocês fizeram hoje A bondade de vocês Obrigado vocês gente Isso aí a gente não é A gente tem que fazer isso sempre Independente do Covid-19 A gente tem que fazer isso aí sempre Tá bom É a gente que tem condições Quem não tem condições Pede E chegar na comunidade Mas carente E levar sopa Levar presente Enfim Vamos fazer isso aí Vamos distribuir amor Que foi o amor que Deus deixou pra gente Vanusa Souza Boa noite meu amigo Tem apareia Não é muita gente Meu Deus do céu Um minuto a Moraes Moreira Já demos aqui Viu gente Atenção os fãs e amigos De Moraes Moreira Nós abrimos o programa Numa grande homenagem A Moraes Moreira E também Olha aí ó Moraes Moreira Que se foi essa semana Aos setenta e dois anos Beleza? Moraes Moreira Grande compositor Elba gravou muitas músicas dele Ave Maria Não tem apareia não Muita música mesmo É um baiano pernambucano É um baiano pernambucano O frevo que é pernambucano Ai, 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 ai É frevo que chega da Bahia Tem muita música de Moraes Moreira Muita música linda né Tem aquela sintonia né Escutem esta canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Essa machuca Essa música é linda gente Fecha do interior Que é de Moraes Moreira né Boca do Balão Com Elba Ramalha Aquela Na cidade grande Por mais que eu ande Ainda me espanto Quando ouço uma explosão É ele É Moraes Moreira Obrigado Moraes Moreira Por tudo que você fez Pela nossa cultura Tá bom? Deixando o legado É um baiano pernambucano Um abraço maletinha Tá lembrado aí viu E o nosso quem? Avenor Lopes também Que se foi essa semana né Toda classe artística De Caruaru De luto Mas sabendo que ele cumpriu A sua missão Avenor Lopes Um abraço pra você E todos de Caruaru Viu gente Vanusa Souza Zezé Olha aí Fiquei muito triste Por não poder Tá aí no programa hoje Mas na próxima irei Vetin Nunes Isso meu parceiro Grande cantor Valeu gente Obrigado mesmo Por vocês Muita gente tá aqui Recebam um sincero abraço De Cláudia Bragada Eita Cláudia Bragada É outra energia Que não tem Aquela mulher quando chegou aqui Incendiou o estúdio Tá Cacá Eita Cacá Cantarelli Cacá Bragada E Cacá Cantarelli Duas artistas diferentes Mais um beijo pra vocês Tá Eita Tem alguma música de Magníficos? Magníficos a gente fez agora Cantou agora não foi? Foi isso mesmo Foi você É isso aí Foi um das antigas Beleza gente ó Eu quero Maico tem alguma coisa aí Que faltou ainda Mandar aí pra o pessoal de casa Não né? Hã? Depois joga o vídeo aí Pelo amor de Deus Joga o vídeo aí Porque a natureza agradece Solta aí Olá meus amigos Bom dia Bom dia a todos Eu parei pra registrar Esse momento aqui Eu tô aqui por trás da Aqui do aeroporto Santos Dumont Parei aqui pra registrar Pra fazer uma filmagem aqui Rápido Que eu acho que jamais eu vou Eu vou encontrar momentos Como esse no resto da minha vida né? Eu nunca vi A Baía de Guanabara Principalmente nesse trecho aqui Próximo ao aeroporto Próximo ao Ao Mã aqui Tão limpo Tão limpo Devido a esse período aí De isolamento né? De período de isolamento aí Devido ao Coronavírus Eu nunca vi Vocês dão uma olhadinha aqui Ó Peixe Ó Uma tartaruga aqui Ó Várias tartarugas Enormes Imensas Aqui ó Pra vocês terem ideia Aqui do tamanho Ó Vários peixes Outra tartaruga aqui Vou dar um zoom aqui Pra vocês entenderem melhor Aqui ó Pra vocês verem Tartaruga nadando Tá vendo? Olha A gente tá reclamando Desse isolamento né? Todos nós Estamos reclamando Desse isolamento Mais uma coisa Certa A natureza Tá agradecendo A natureza Está agradecendo Demais Não tem uma sujeira Olha Lá o fundo Cristo Redentor Ali o pão de açúcar Aeroporto né? Não tem Não tem atividade no aeroporto né? As aeronaves não estão Não estão Em movimento né? E a natureza Tá se refazendo A natureza Tá se auto Recuperando né? Então mais do que Comprovado É que o homem É que destrói a natureza E nós somos destruidores Dessa natureza Olha que maravilha Eu tô bem aqui E eu quero aproveitar E mandar um abraço Aqui pra Tereza França Socorro França Cícero Para Gleidson Zezé Enfim Todos vocês Tá? Adriano Roberto Vanusa Sousa Ângela Maria Todos vocês Que marcaram presença Hoje No programa Quinho Ramalho Tá? Silvânia Santos Um beijo carinhoso Pra você Viu? E todos que fazem Tua família Eita meu Deus do céu Gente ó Essa música Sintonia Ela é bem grande Ai meu Deus do céu Tá bom? Mas vou deixar só um pedacinho Pra você Tá bom? Olha ó Escute esta canção Que é pra tocar no rádio No rádio do meu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama É isso aí Moraes Moreira Gente tá? A pedidos viu? Um beijo pra vocês aí Se eu tivesse ensaiado Eu tinha cantado ela Com o Luiz Carlos aqui Tá bom? Gente ó Fica todo o meu carinho Tá? Vanusa Um beijo pra você Tá? Pra todos vocês E esse vídeo aí Que eu coloquei da natureza É na Baía de Guanabara No Rio de Janeiro Viu gente? Tu já imaginou Os rios por aí Como não estão limpos? Porque a gente colocou O vídeo da Baía de Guanabara Um abraço Pra o meu amigo Que fez esse vídeo lá Mas já imaginou por aí Quantos rios E quantos lados Não estão limpos Porque o homem Não está destruindo Né? Essa quarentena Está sentindo pra alguma coisa Solta aí meu filho E agora Fica aqui Pra nós Vê o meu nome Não me chama Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na tua praia Que a gente se vai bem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar Na tua praia É emocionante A gente escutar Moraes Moreira Né gente? Obrigado viu Mike Por essa surpresa aí Maravilhosa Gente ó Silvia A mãe de Fernandes França Botou uma observação aqui Parabéns Quinho Por você Ter esse coração Tão lindo Tão generoso Para ajudar os mais carentes Silvia Um abraço pra você Muito obrigado Por ter colocado Essa figura no mundo Viu? Muito obrigado De coração Ângela Daí da Vila Muito obrigado Ângela O programa e o pessoal E o pessoal marcando presença Curtindo aqui Muito obrigado TES Autopeças Comedoria Dona Neidinha Maiara Baby Farmácia São Caetano Sexta Cabeleireira Supermercado Talita Escola Mundo Maravilhoso Clínica Dom Pedro Planificadora Bom Jesus Almeida e Ramos Odontologia Mandacaru Restaurante Mania Presentes Supermercado Nova Esperança E vocês Amigos Familiares E comerciantes Da Minha São Caetano Muito obrigado mesmo Na sexta-feira A gente se encontra Quem não puder fazer A doação de uma cesta básica Dá um quilo de alimento Já ajuda muito Beleza? Então Quinho Ramalho E Sebastião Silva Aquele sanfoneiro arretado Vai estar esperando por vocês Na sexta-feira Viu gente? Marca aí Oito horas da noite Beleza? Amanhã Oito e meia da noite Kaká Cantarelli Com o seu bem querer Tá bom? E agora Meu agradecimento a Deus Porque sem Deus Nada seria possível Obrigado viu senhor Por mais um programa E eu passo agora a palavra Ao meu convidado Fernandes França Pra ele Agradecer a vocês aí de casa Agradecer primeiramente A nosso Deus Por essa oportunidade Agradecer a você A toda a sua equipe Maicon Maicon Beijo no teu coração cara Prazer demais Trabalhar contigo essa noite Bom demais Agradecer meu parceiro Luiz Carlos Meu grande amigo Luiz Carlos Ele não é músico mais Do forró de garagem Mas sempre me acompanha Quando necessário Quando preciso Ele tá com a gente É tão bom isso Se mostra seu Além de um companheiro É um amigo É um amigo Ele sabe que a minha família Eu tenho um amigo assim também Viu? Bom demais Vou dizer a você quem é Naldinho do forró Bom demais Naldinho lá perto da equipadora Irmão Naldinho ele Quando eu digo assim Naldinho ó O menino de curtinho não pode ir Ele já tá lá pronto pra ir Tá? Naldinho Eu vou dar um abraço A Naldinho É um abraço É Ribeiro É Ribeiro Tá sempre com o Zé Ribeiro Certo? Quero agradecer também a Gion Que Gion quando eu chamo Gion tá ali Certo? Cleiton Silva Cleiton Silva também Você Luiz Carlos Tá? Muito obrigado Olha todos vocês músicos Paloca Esses músicos Quando a gente precisa Tão ali junto da gente Então um beijo pra vocês Viu gente? Um abraço pra todo o pessoal Né? Da classe musical aqui de São Caetano Mais uma vez Muito obrigado Por essa oportunidade Que você tem nos dado Viu? Foi um prazer Agradecer a toda a sua equipe Mais uma vez Meu amigo Luiz Carlos Ao Everton Nunes O Vetinho Nunes Que ficou em casa Não pôde vir Né? Que tá com a informação Na garganta Mas fica pra próxima cara Tamo junto Né? Agradecer ao pessoal Meus amigos também Das redes sociais Do Facebook A galera que curte a gente Também lá no Youtube Muito obrigado A você que tava nos acompanhando Até agora Né? Muito obrigado Que hoje eu pedi também Mais uma coisa Peça meu filho O pessoal A gente tá aproveitando agora Essa parada que a gente Teve aí Né? Em todo o Brasil E a gente estamos Preparando o nosso CD CD com músicas autorais Né? E algumas regravações também Bom Como você mesmo citou aí Que a gente sozinho Pode ir até mais rápido Mas a gente acompanhado A gente vai mais longe Meu amigo Eric Então Verdade Então O pessoal que tá assistindo Nesse momento Quiser Né? Nos apoiar Aí Dar um patrocínio Né? Junto com o Forró de Garage Tá aí meu Meu número aí Esse é meu número pessoal O meu zap Você pode tá dando uma ligadinha Pra gente aí Né? Entrando em contato com a gente Porque Você sabe Uma mão lava a outra É E as duas Lava o rosto Não é verdade? Verdade Então eu espero o apoio Todo o pessoal de São Caetano A gente sabe que o pessoal de São Caetano Tem um coração imenso Enorme É verdade Ó Mais uma pessoa entrando aqui Parabéns pelo programa de hoje Está mil Aline Silva Muito obrigado Obrigado Aline Valeu Zezé Vou tomar meu cachete Que já escutei música demais Eita que coisa boa Vai dormir Zezé E não saia de casa não Valeu Muito obrigado pessoal Muito obrigado Só tenho a agradecer A todo mundo Valeu Valeu Obrigado Maico Obrigado Erickson Obrigado senhor E até a próxima Se Deus quiser E assim permitir Muito obrigado Amanhã Kaká Cantarelli Na sexta Quinho Ramalho E Sebastião Silva E agora Para encerrar Ele Fernandes França Obrigado Deus te abençoe Valeu meu grande Muito obrigado Vamos fazer som Bora senhor Essa aqui o pessoal conhece É sucesso LC Bex É o famosinho De São Caetano Assim Sei que você Não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Valeu gente Muito obrigado Valeu Web TV É Ativa Que honra Rapaz Cocavinha de Caetano Vieira Obrigado Parabéns Caetano Valeu Marcos Muito obrigado Cheio do teu coração meu grande Valeu Quinho Ramalho Valeu gente Valeu Valeu Muito obrigado Até a próxima Beijo Beijo Valeu Obrigado Tchau 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 E aí